E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de T ou T leve de galera E hoje nós vamos colocar as peças na moto e vamos que vamos galera, vamos ver se a gente tem sucesso aí Olha isso galera, vamos lá, vamos apertar aqui galera, pra vir esse airdrop daí Opa, o que é isso? O que é isso? Ué? Ah tá, tem que apertar ali, ele vem caindo ali, boladão galera, olha isso cara É top demais galera, é top demais cara, olha isso Vamos ver o que veio pra gente aí, caraca, olha isso, malandro, vai dar merda isso galera, vai dar ruim Vamos pegar nosso caixote aqui galera, vamos colocar, vamos colocar as paradas na moto ali galera, vamos colocar as paradas logo na moto ali Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui, beleza, beleza Vamos lá colocar as paradas na moto ali, cadê? Essa parada aqui a gente coloca ali, show Tá bonito, o que mais? Isso aqui, o que é isso aqui galera? Isso aqui é o que? Sei lá que porra é essa daqui, beleza, show Cadê? O motor nós já temos ali, coisa já temos ali Tá faltando somente o guidom galera, tá faltando o guidom, beleza? Tá faltando o guidom, vamos colocar as paradas aqui no inventário aqui, ó Vamos colocar essas paradas no inventário, beleza, show Beleza, vamos jogar essas paradas tudo aqui no inventário aqui galera Joga pra lá, joga pra lá, joga pra lá Tá bonito, com a glockzinha galera Mas tá sem munição, tá? A glock tá sem munição Aqui é munição de que? 45? Isso aqui é o que? Ah, será que serve galera? Vamos ver Apareceu uma paradinha lá, 30 Tô com 4 Vamos botar essa munição, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos, vamos, vamos Vamos equipar aqui o Vamos ver como é que a gente tá agora Opa, tá carregando Moleque Ficou bolado Olha lá, tá aí Tuba ficou bolado aqui com essas paradas aqui Vamos, vamos Equipar aqui E vamos jogar pra lá essas paradas aqui Que eu não vou pegar essas paradas aqui agora não, tá? Beleza Vamos ver aqui no airdrop daqui, ó Vamos pegar aqui essa parada aqui Show Caraca, olha isso galera É uma Cac... Show, show de bola Beleza Vamos ver como é que ela é Vamos ver como é que ela é na mão galera Vamos ver como é que ela é na nossa mão lá Boladona Olha isso Que isso Vamos dar um tiro aqui E tu perde galera Tu perde, tá vendo aí? Não pode vacilar não galera Não pode vacilar não Vamos botar ela logo lá na parada lá Beleza Vamos botar ela na parada lá Show Joga ela lá Beleza A gente vai subir um nívelzinho aí Pra gente poder pegar nossa moto, tá galera? Ué, já completou o baú aqui? Página 2 Beleza Beleza Página 2 Vamos lá na página 2 Vamos botar um bifão aqui, né? Belezinha E agora galera? Vamos mais um lá Tem mais um lá Ah, tem que pegar a tábua lá que nós botamos pra fazer, né galera? Isso aí, ó Show A tábua a gente vai guardar ali, galera A tábua a gente vai guardar ali Vamos ver o que mais a gente consegue fazer aqui, galera Construir Vamos colocar os itens aqui Página 2 Deixa eu ver se tem lá na página 1 Eu acho que tem, tá Tem esse item na página 1, ó Tá vendo ali? Ah, moleque E esse aqui? Cabe aqui? Cabe ali, ó Tá vendo? Ó Tô mudando mole, ó Ó Espaço aqui As munições diferentes Pá O que que dá pra gente colocar junto ali? Nada, né galera? Nada Short é o que? Ah, organiza, né galera? Organiza ali Show de bola Vamos guardar esse Vamos beber isso aqui Show Bebi sem necessidade Mas Só pra gente sentir como é que é a parada, né galera? Só pra gente sentir como é que é a parada Essa garrafa tá vazia? Essa garrafa tá vazia Tá vendo? Essa garrafa tá vazia Então vamos colocar ela aqui no Boa 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 Agora galera Vamos ver aqui, ó Que a gente pode construir aqui, galera Que a gente pode Vambora Clica aí, tu Beleza Bauzão aqui Na mochila Pô, a gente não desbloqueou quase nada ainda, galera É isso mesmo? Vamos ver aqui, ó Ah, tá Aqui a gente tem as paradas da casa aqui Tem as paradas aqui, ó Airdrop nós pegamos A moto Beleza Aqui Show Vamos ver aqui, galera, ó Aqui dá pra gente construir as paradas aqui Mas acho que não tá liberado ainda não, tá? Vamos fazer o seguinte, galera Vamos fazer o seguinte Vamos farmar Vamos farmar aqui A cobra vai fumar agora, galera Vamos lá na parada lá Vamos subir nosso XP aqui Porque tá ruim, galera Tem que subir o XP aqui pra poder ficar louco Louco, louco, louco Vamos ver aqui nessa floresta aqui, galera Tem tudo aqui nessa floresta aqui Vamos lá, vamos lá Tem um povo aí conversando aí, ó E aí E aí, galera Show, cadê? A mensagem do tuba chegou, galera Vamos ver se a galera vai trocar ideia com o tubarão lá, né, galera? Vamos ver se a galera vai trocar ideia com o tubarão lá E vamos que vamos, tá? Fazer só uma brincadeira básica É uns 10, 12 minutinhos de vídeo pra não ficar zoado, tá, galera? Essa série aqui eu vou subir junto com vocês Aí, ó Um youtuber aí, ó Show, beleza? Ah, o maluco me reconheceu, mano E aí, mano Tamo junto Dormir o tubarão fake Não É É o É o original Ó, galera, ó Vamos mandar aí, ó Um salve pra galera aí, ó, galera, ó Um salve aí pro GB aí Vocês vão sair no vídeo, tá, galera? Tubarão é Ó, era, o Nel fake não, valeu? Salve, meu parceiro Nel uber Nel uber Nel ue, br Um salve, parceiro Ó, Carlos, salve Tamo junto, tamo junto, beleza? Vocês Ha, 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 moleque Bagulho top Vocês vão aparecer No vídeo De amanhã É, moleque, ó lá Ha, ha, ha Aí, ó Amanhã eles vão ver que não é fake, mano Ó, Daniel Ribeira aí Um salve, meu parceiro É, vamos ficar trocando ideia aqui, galera Salve, Daniel Show Ah, moleque Hi, hi, hi Vamos partir pro jogo, vamos partir pro jogo Vamos partir pro jogo aqui Ha, ha, ha Beliza, show Sapeca aí, galera Sapeca aí Coleta essas paradas todinhas aí Ha, ha Cara, se fosse o verdadeiro Deixa eu responder aqui Ha, ha, ha Cara, se fosse o verdadeiro Ele não ia falar no chat Aí, Caio É o verdadeiro Assiste o canal Amanhã Que vai Ver O cara me chamou Chamou o tubarão Desumilde, mano Ha, ha Se fosse o verdadeiro Se fosse o verdadeiro Ele não ia falar no chat Pô, Caio Eu sou igual vocês, cara Eu só posto vídeo E vocês não postam Entendeu? É diferente, cara Aí, ó O GB aí Tamo junto Tamo junto Caraca, muito top, galera Que jogo fodástico, mano Que jogo top Beleza? Vamos lá Vamos lá Pega a carne dele Hi, hi, hi Moleque Ó o Eros ali Com o panelão ali Vai fazer logo um Uma janta ali, ó O GB tá junto Com o tubarão aí, ó Galera, ó GB Games Youtuber Maluco é youtuber Dá uma olhada No canal do camarada aí, galera Dá uma olhada Tá no canal do camarada aí Não sei se ele tá postando vídeo Mas Dá uma moral pro camarada aí Valeu? Vamos lá Vamos lá Salve, Pedro Tamo junto, parceiro Isso aí, ó Olha lá O GB tá Fechado com o tuba, mané Ha, ha, ha Ah, moleque Galera Vou ter que sair aqui Porque vai dar ruim aqui, mané Tô morrendo ali, ó Aquela carinha ali Tá osso Ah, os dois pegam junto Sei lá Vamos pegar a árvore aqui, ó Beleza Show de bola Quando tiver no 2 ali Acho que eu vou partir No 2 Acho que no 2 é meio complicado, hein, galera Beleza Mandar um Beleza aqui, ó Pedro Carlos Beleza Caio Eu baixei pelo Forplay Forplay é parceiro, galera Ó Nem conheço esse tuba Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Show, cara Valeu, galera Tô Partindo Caraca Muito top, galera Muito top Ha, ha, ha Ué, não foi o que eu mandei? Não foi, galera Ó Valeu Galera Fui Fui Seus Carne De Peixe Pescoço, né, galera Isso aí, ó Isso aí, ó Valeu, galera Vou meter o pé Porque senão eu vou morrer aqui, galera Parece que aquela paradinha vermelha lá Não sei como é que funciona Aproveita e deixa no comentário do vídeo aí, galera Dá uma dica aí pro tuba aí Que o tuba tá Tá aprendendo ainda Valeu, galera Tá aprendendo ainda Nós estamos subindo de level devagarinho Beleza Que eu tô sem tempo de jogar Final de semana eu consigo jogar de boa E quarta-feira é feriado pro tuba De repente o tuba não vai trabalhar Valeu Um abração aí, galera Tamo junto Fui